Fala pessoal, eu sou Gisele Fávaro, muito prazer, e hoje eu vim apresentar pra vocês a nossa luva Rote 2. Uma luva eclética que combina com qualquer estilo de pilotagem. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades da X11, beleza? A luva Rote 2 possui um design limpo, linhas clássicas, protetor escondido no dorso das mãos e cano curto. Ela é feita em legítimo couro caprino, que permite maior flexibilidade, aderência em caso de umidade e leveza. No quesito segurança, foram colocados reforços nas pontas dos dedos, na palma da mão e ela foi alongada na área de maior abrasão. Também facilitando pra você calçar as luvas. Ela conta com protetores em polipropileno no dorso das mãos, nas falanges que ficam escondidos no couro, dando um ar aí de elegância. O ajuste da Rote 2 é composto por uma tira com velcro e no dorso dela possui uma faixa refletiva, melhorando assim a visibilidade. Os painéis elásticos nos dedos garantem maior mobilidade e conforto para as mãos. E para atender todos os públicos, a Rote 2 está disponível em seis tamanhos. P, PP, M, G, GG e 3G. E aí, gostou da Rote 2? Espero que sim. Já deixa o seu like e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!